Doutor Responde, oferecimento, Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério. Oncocare, há seis anos a nossa maior especialidade é a sua vida. E Laboratório Marlene Speer, pioneirismo e credibilidade desde 1969. E agora a psicóloga Natália vai dar um recadinho para os pais, porque olha só, quais os principais erros que os pais cometem, que acabam magoando e frustrando os seus filhos? E como ser aquele pai, aquele pai herói, o melhor pai do mundo? Boa tarde Natália! Boa tarde Maíta! Uma das coisas mais importantes que um pai pode fazer para o seu filho é olhar com atenção para a vida desse filho. É ter um cuidado atencioso, estar presentes nos momentos especiais da vida desse filho, estar presente em todo o desenvolvimento dessa criança ou desse adolescente. Por outro lado, não significa que não seja importante colocar limites dentro da educação dessa criança ou desse adolescente. É só a partir desses limites que a criança, ela vai internalizar valores e assim moldar o seu caráter. Por outro lado, onde os pais pecam bastante é nessa indiferença, é não estar presente nos momentos especiais da vida desse filho, é não entenderem o desenvolvimento dessa criança e a etapa da vida em que elas estão e assim se distanciando cada vez mais. É importante a gente internalizar que o que a gente faz no presente molda as nossas relações no futuro e assim fazer com que o presente seja especial para se criar uma relação de vínculo com esse filho. Espero ter colaborado com o programa. Boa tarde a todos e até mais! Obrigada pela participação, Natália!